Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Minecraft Survival Rapaziada, isso mesmo, mano, Minecraft Survival, mano, quanto tempo que eu não trazia o Minecraft Survival, mano Faz umas 3 semanas que eu não gravo esse vídeo, peço desculpa pra vocês, mas mano, eu tô de volta Então, pela volta do Minecraft Survival, mano, peço pra você se inscrever no canal, certo? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações pra vocês não perderem o meu vídeo Porque sempre que você é vídeo novo, você receber as notificações, né mano? Você receber com a notificação pra você ver o vídeo, enfim, beleza? E agora que curte o Minecraft também, mano, deixa o like pra quem curte o Minecraft E é o seguinte, galera, hoje estamos aqui no Minecraft, mano, e olha só minha nova skin, galera Mano, vocês curtiram minha nova skin, mano? Mano, já digo, eu não tô falando muito humano Galera, diga nos comentários, Vitor, a sua skin ficou top, Vitor, a sua skin ficou da hora E mano, essa é a partir de hoje, essa aqui vai ser minha nova skin, beleza, galera? Claramente eu vou testar novas skins, eu tenho, acho que mais dois packs de skin instalada, né mano? Então, e mano, muito top ainda, mano, muito top Então se vocês quiserem que no próximo vídeo eu grave, faz aquela diferenciada Véi, juro, diga nos comentários, beleza? Eu também, eu posso, né mano, gravar, gravar tipo um mês com essa skin aqui Aí na outra eu gravo um mês com a outra e por aí vai, vai voltando E aí a gente vai testando skin novas, beleza? Mas essa aqui, mano, ficou muito top, né? Aquela lá tá muito feia, enfim É o seguinte, galera, hoje depois de tanto tempo, assim, trazer Minecraft Estou de volta É o seguinte, galera, hoje a gente vai tá, mano, fazendo uma mineração Certo? Pra gente pegar alguns itens, tá ligado? Exatamente, alguns itens Galera, vocês estão vendo aí, certo? A diferença da minha casa Beleza? E mano, foi por causa desses itens, tá ligado? Galera, tem uma evoluída em off É, eu peguei algumas, algumas madeiras Eu peguei algumas madeiras, beleza? E fiz o segundo andar Aqui tem essa cama, galera Porque, mano, meu primo, mano Deixa eu agradecer ele aqui, mano Galera, eu quero agradecer também ao meu primo Certo? Que, mano, me ajudou bastante Eu sei que você vai tá vendo nesse vídeo depois, beleza? Não sei se você vai tá vendo esse vídeo Mas, mano, se a gente vai vendo esse vídeo, mano Muito obrigado, mano Me ajudou bastante, certo? Velho, fortaleceu demais Quem sabe o dia a gente não gravava aquele vídeozão pancada, beleza? É o seguinte, galera Então, mano, engolei tudo Então, muito obrigado aí, beleza? Então, é o seguinte Então, em off Eu chamei aí meu primo pra me ajudar, né, galera? Porque, mano, não dá pra fazer tudo sozinho, né? Ia ficar muito difícil e tal A gente acabou pegando uns loot e tal E, mano, eu já ofereci a casinha aí, beleza? Então, a partir de hoje Ele tá morando aqui nesse segundo andar Ele falou que ele quer morar no segundo andar Então, pode que ele vê que é um baúzinho dele, ó Que eu peguei uns itens dele, ó Põe tudo aí dentro Tem uns ferros aí Tem uns tos, tem uns carvão Que eu peguei, né, mano? Ele tá aqui no baú dele Mas beleza Mas tranquilo Mano, meu fone tá caindo aqui, rapaziada Peço desculpa pra vocês Ah, também, galera Peço desculpa pelo áudio e tal Eu acho que vai tá um pouco zoado Mas, mano, desculpa aí, beleza? Por causa do fone, né, galera? Mas, enfim Voltando no assunto, galera Mano, eu dei uma evoluída aqui na casa Que ficou boa, tá ligado? Não foi aquela casa grande, beleza? Mas ficou muito boa, cara E, galera, eu tô pensando aqui Daqui a alguns episódios Começar a construir coisas novas aqui no meu mundo Como, por exemplo, um... É... Tipo, uma fazendinha, tá ligado? Vou pôr uns boi dentro Umas vacas, tá ligado? Tipo, uns boi não, mano Umas vacas, tá ligado? Uns porcos Enfim, vai ficar muito top Piseira Vou mostrar meu baú de luz pra vocês Como que tá, mano Tá muito top meu baú, velho Mano, tá... Mano, tá recheado, mano Mano, agora... Agora vi vantagem, mano Peguei uns carvão ali, né Que eu tava minerando, né E perdi um vídeo Mas, né Não vamos ter em detalhes E, galera E olha só, mano Acabei... Mano, multiplicou tudo, galera Acabei aí caindo do servidor aqui Mas eu já voltei E, mano É o seguinte O que acontece? Eu e meu primo, galera A gente encontrou uma mina Certo? A gente encontrou aí... Ai! Meu Deus do céu Fala que isso aqui é um creeper, velho Ai, meu Deus Fala que isso aqui não é um creeper Mas não é um creeper Meu Deus, como que eu vou ali fora? E, galera A gente acabou encontrando essa... Essa mina Beleza? Essa caverna E a gente achou muito loot lá, mano Muita coisa, ó Mano, inclusive já tô com umas picaretas aqui Pra gente ir lá Então a gente vai tá descendo lá Inclusive, galera Eu vou aproveitar E vou fazer escada, mano Porque... Nossa, velho 21 mais escada Eu preciso mais... Eu preciso mais 21, velho Vou tá pegando aqui, galera É... Uns bagulho aqui pra gente... Uns bagulho, uns esticos Pra gente tá fazendo escada Mano, fazer uma escada, mano Tá dando-se, galera Ah, em off, galera Eu também acabei pegando um pouco de madeira Mano, peguei bastante madeira Creio eu Certo? É... Mas só foi tudo, né? Porque eu fiz a casa Enfim, é... Vocês me entendem, né? Deixa eu tá aqui fazendo um... Aqui, refinando isso aqui, cara É... Pra tá fazendo esticos Beleza? Mano, eu quero fazer escada, velho Beleza? Já tá fazendo escada aqui Mano, não cheiro que não tem que fazer mais escada, velho Não, esse... Ah, mano Aí se me quebra, velho Beleza Deixa eu ver aqui quantas escadas Mano, deu 48 escadas Mano, maravil... Mano, maravilhoso Mano, já ficou bom Mano, vamos lá fora Só que eu quero ver como que eu vou sair, velho Eu vou burlar esse creeper Safado Server One Eu vou burlar esse creeper, mano Ele tá fudido, mano Deixa eu só achar... É... Bom, achei que eu tinha coisa pra fazer as coisas, né, velho Mas, tipo... Mano, eu vou burlar esse creeper, galera Vocês vão ver esse safadinho Ele acha que não vai ficar aqui, né? Não, não vai ficar aqui, não, pô Vou pegar aqui O que eu posso trocar? O que eu ia pegar mesmo? Um machado Tá fazendo aqui machado de... Beleza Fiz um machado, velho Ah, que beleza Peguei um machado Mano, você por cima que tem um creeper, velho Você aqui por trás, mano Eu tenho... Depois eu frito mais vidro, velho Mas, mano, nem tem que ter essa equipe por trás, velho Vivo Vivo, vivo, mano Eu vou descer... Vou descer rasgando, mano Rasgando, rasgando Beleza Ele não tá aqui, galera Descendo rápido Beleza Desceu, desceu, desceu Galera, eu não sei onde o creeper tá, beleza Mano, ele pode estar por aqui, mano Eu morro de medo de creeper Galera, essa aqui foi a mina que a gente encontrou Certo? Mano, espera que esse lá... Esse lá... Olha aí Quase que eu falo pra você Espera que esse filho da mãe não esteja aqui, beleza Mano, eu me perdi aqui da mina, velho Mano, onde é? Mano, onde é o bagulho que eu cavei, velho Acho que é aqui, mano Mano, onde é o bagulho que eu cavei, galera? Aqui... Mano, aqui eu sei que a gente desce pra baixo, cara Mas, mano, eu não sei onde, mano Agora ferrou, galera Putz, mano Onde desce aqui o bagulho, velho? Ah, é aqui, galera Ó, mano É aqui, galera Ó É aqui, é aqui Beleza, é aqui, galera Ó Mano, eu vou estar fazendo aqui umas escadinhas aqui E aqui eu vou estar descendo tudo, velho Tudo, 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 ó É aqui que a gente vai descer Então vamos partir Galera, nesse negócio tem muita coisa Mano, eu vou descer assim, ó Beleza, mano Agora ferrou Se faltar a escada, né, galera? Beleza Ó Ó, mais um pouco Beleza, galera Foi mais um pouco aí Beleza, galera Pra quem tá curtindo a série de Minecraft De pro canal Eu peço pra deixar o like, né, velho Pra fortalecer E ferrou Porque eu fiz o bagulho errado aqui Mano, nossa Mano, eu só faço merda, né, galera? Mano, eu só faço Galera, se eu não Se eu não fazer Se eu não Se eu não fazer merda Não é comigo, mano Então, eu vou ter que fazer um parkour aqui Ah, dane-se Eu vou tá ponhando aqui Um bagulho Vou tá ponhando um bagulho aqui Beleza Beleza, galera Não liguem aí Pelas Pelas Pirambeira Que eu faço, mano É que eu sou assim, galera Eu começo a fazer uma coisa Eu já faço outra Também é a mesma coisa de falar, né Eu falo uma coisa E eu tô falando outra Mano, é o famoso vídeo Que vocês conhecem no canal, beleza? Então, como tá falando? Pra quem tá curtindo a série, galera Deixa o like, beleza? Porque, galera Fazer Minecraft não é fácil, tá ligado? Mano, muita gente pensa assim Ah, é só gravar, beleza? Seriezinha lá E já era Não, galera Mano, tipo Antes, pra vocês terem ideia, galera Eu vou falar uma parada pra vocês Antes de eu gravar Minecraft, galera Eu sempre confiro tudo, tá ligado? Confiro o áudio Confiro gravação Confiro tudo Mano, não tá faltando nada Porque, às vezes, galera Como o meu fone tá ruim, né, mano? Porque se eu não jogar de fone É... O áudio fica ruim Eu criei O áudio deve tá ruim do mesmo jeito, né? Então, se tiver, galera Desculpem aí, tá, mano? É, infelizmente, a vida, beleza? É a vida Então, tipo Mano, nossa É foda, tá ligado? Bom, já fiz a escadinha aqui Olha aí Já fiz a escadinha aqui E aqui É o cantinho meu, galera Olha aí Aqui é a caverna, mano Olha só É a famosa caverna, ó Vocês tão vendo que tem bastante tocha Porque eu... Como eu falei E, ó, a firma, a primeira gente pegou A gente pegou alguns loots aí Enfim, ó E, mano Eu vou pegar bastante carvão Porque, galera Carvão é essencial, beleza? Eu vou... Mano Ó, meu intuito nesse vídeo, galera Vou falar pra vocês Meu intuito nesse vídeo É pegar... É pegar ferro, tá ligado? É pegar ferro, mano Então, tipo Quero pegar o máximo de ferro E coisa... E... Conseguir, né, mano? Aqui tem bastante carvão, velho Olha isso Tem bastante carvão, mano Carvão aqui É o que não falta, né, mano? Aí tá bem, né, velho? Tipo... Ainda bem, né? Bom, vamos lá Lembrando, galera Pra quem não segue no meu Instagram Eu sempre esqueço de divulgar o meu Instagram Eita, pega! Por isso que eu tô... 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 Aí e tal Então, compartilha aí com... Mano Não é de compartilha, não Então me segue lá no Instagram, mano Por favor Vai, mano Isso vai me ajudar grandão, beleza? Segue lá E é isso aí, beleza? Bom, vamos tá cavando aqui Pra ver o que a gente acha Eu vou cavar reto aqui, velho Eu vou cavar... Nem que isso aqui, meu amigo Vai... Nem que isso aqui vai ser grande Mas, mano Eu vou cavar isso aqui Que eu quero encontrar Ferro Eu quero encontrar, mano O básico do básico Eu vou parar a gravação, beleza? Porque, galera É o que eu falo Gravar meu e creche não é fácil, tá ligado? Às vezes acontece um imprevisto E tal Mas nesse vídeo Me tu é achar ferro, tá ligado? Achar ferro, mano Tipo, achar ferro, tá ligado? Bom, vamos tá indo aqui Opa O que a gente encontrou? Hum, cascalho, velho Cascalho parece que é coisa boa, hein A galera Parece que tem coisas Na nossa frente, beleza? Bom, a gente não sabe ainda Então vamos me cavar, mano Mano, como eu falei Meio que eu tenho que encontrar Coisa boa aqui, tá ligado? Meu Parece que eu não vou encontrar, né? Bom, olha, mano A sorte que eu trouxe Eu trouxe isso aqui, galera Ó, eu trouxe Trouxe uma pá, mano É pá das É pá humilde mesmo, né? Aquelas pá exageradas Ah, mano Tem um cascalho aqui no meio, velho Mano, eu não entendo Por que que o jogo Hum, é mina Pode esperar que é mina, velho? É mina? Nossa, não é mina Nossa, eu jurava que era mina Olha isso, velho O bagulho vai caindo Que bizarro É mina, tropinha É mina, é mina É mina, tropinha É mina, é mina, é mina, galera É mina, mano Caraca, é caverna É caverna, galera Meu Deus Mano, eu tenho medo, galera Muita medo Essas escavações doidas minhas, galera Porque eu não sei Que coisa eu vou encontrar Beleza, não tem nada Hum, mas tem coisa aqui, hein, galerinha Mano, mano Talvez eu não posso me perder, tropa Mano, o que será que tem aqui, velho? Eu sou curioso Hum Parece que tem coisa aqui, hein, galera Vamos cavar Vamos minerar aqui pra gente ver Nossa, velho Ai, meu Deus Tem um Ai, galera, que susto Nossa, galera Ajuda que eu me arrepiei, tropinha Juro que eu me arrepiei, galera Juro que eu me arrepiei, mano Eu não posso morrer aqui, tropinha Não posso morrer, não posso morrer Não posso morrer, velho Ai, galera Vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu não posso morrer Porque eu tô sozinho Não posso morrer porque eu tô sozinho Rapaziada, mano Do céu Eu vou Mano Ai, ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, tropinha Eu vou morrer Ai, galera Eu disse a quase que eu morri, tropinha Nossa, galera Eu disse a quase que eu morri, tropa Mano Mano, eu juro que eu me arrepiei Mano que ele tá aqui, velho. Sai daqui, seu cachorro. Sai daqui, velho. Ele vai matar a tropinha. Ele vai matar. Ele vai matar a tropa. Mano, hein? Tô com medo, tropa. Mano, eu tenho... Mano, um monte de medo. Mano, por isso que eu não gosto de gravar, galera. Beleza. Fica aí, o bandinguinho. Fica aí, fica aí. Nossa, galera. Mano, eu vou subir. Mano, é bom que eu já sei onde tem uma mina que na próxima vez que eu vim, galera, eu não venho sozinho. Mano, eu já concluí. Ai, caraca. Eu concluí que eu não venho sozinho aqui mais dessas minas. Mano, por isso que eu não gosto de fazer exploração. Vamos ver por aqui que eu vim. Foi. Por isso que eu não gosto de fazer exploração, galera. Mano, é... Por isso que eu não gosto de fazer exploração, galera. Mano, é... É isso aí, né, mano. Mano, dá bastante medo. Só que, mano, acho que eu vou voltar ali pra fazer a capa do vídeo, galera. Mano, eu vou fazer a capa do vídeo, né, tropinha? Já que a gente não achou nada nesse vídeo, peço desculpa pra vocês. Mas, mano, nossa, velho, que raiva, mano. Que raiva, velho. Nossa, mano, que raiva, galera. Juro. Deixa eu só fazer a captura da tela aqui, beleza? Mano, Ai. Ai, galera. Nossa senhora. Ai. Ai, tropinha. Ai, tropinha. Tropinha do céu. Tropinha do céu. Tropinha do céu. Beleza, galera. Deixa eu tirar a foto da thumb aqui, galera. Galera do céu. Beleza. Tira a foto da thumb. Vamos vazar. Mano do céu. A bruxa... Ai, eu vou morrer, velho. Eu não posso morrer aqui, gente, não. Quase que eu morri, velho. O que que tem aqui, mano? Eu não quero saber o que tem aqui também, velho. Vai esse buraco aqui. Galera, É bom saber que da próxima vez, galera, A gente vem mais preparado, tá ligado? Eu venho, eu chamo uns Primo meu pra vir, né, mano? Porque, galera, eu não gosto, como eu sempre falo, Eu não gosto de minerar sozinho, galera. Eu morro de... Ai, tem ferro aqui, cara. Mano, eu morro de medo De minerar sozinho, galera. Por causa dos mobs, mano. Os mobs me assustam, tropa. Vocês acreditam. Mano, que merda é essa, velho? Tá caindo uns bagulho aqui. Nossa, mano. Eu tô entendendo aqui, galera. Mano, enfim, galera. Esse vídeo é certo, mano. Tipo, galera, eu tentei, mano. Eu tentei, galera. Mas eu não consigo, tropinha. Mano, eu tô perdido, velho. Mano, eu tô perdido, galera. Eu juro que eu tô perdido, tropa. Mano. Ai, caraca. Mano, eu não consigo pular, velho. Fudeu. Fudeu, fudeu. Nossa, mano. Aqui. Beleza, deixa eu pegar isso aqui, galera. Porque carvão, mano. Mano, é essencial, galera. Carvão. Galera, carvão é... Mano, ai que bug, velho. Beleza, tá pegando isso aqui. Beleza, mano. Ai que merda esses cascalhos, velho. Por que você não gosta de cascalho? Mano, achei ferro, tropinha. Achei ferro. Mano, deixa... Mano, esquece carvão, velho. Carvão é essencial também, mas, mano, ele mantém ferro, galera. Mano, mano, isso que eu não curto, galera, é cascalho, velho. Uma coisa que eu odeio aqui nesse jogo é cascalho, mano. Nossa, velho, é muito irritante, galera. Cascalho, ó. Ó. Nossa, mano, achei... Mano, achei uma fazenda de ferro, velho. Olha isso. Hum, galera, esse é bom pra nós, mano. Esse é muito bom, mano. Porque aí a gente pode fazer coisas novas, galera. Opa, ai, mano, eu caí. Olha que merda, velho. Nossa, galera, por isso que tá raro, mano. Você fica empolgado, tá ligado? Acaba que... Acaba que... Mano, deixa... Mano, calma, deixa eu... Deixa eu cravar aqui. Beleza, mano. Eu vou tirar a foto aqui da Thumb, galera, ó. Opa, calma aí. Mano, deixa eu só dar uma arrumada aqui nesse lugar. Deixa eu dar uma arrumada nesse lugar aqui, galera, que tá... Tá muito feio, ó, mano. Deixa eu tirar a foto da Thumb. Beleza, foto da Thumb tirada, galera. Olha aí. Aí, galera, essa é a realidade, né, mano? Essa é a gravação, né, ó. Tá pegando aqui ferro, mano. E depois tá apanhando aí pra fazer os negócios que a gente precisa, né, velho? Beleza, não tá pegando aqui, mano. O que eu mais pego aqui é XP, velho. Deixa eu pegar aqui essas coisinhas aqui. Se não tá faltando nada, vamos voltar pra casa, né, velho? Eu queria achar mais coisas. Ah, aqui, galera, aqui não é nada, beleza. Aqui é só apenas um lugar que sai pro outro. E tem ferro, mano. Nossa, velho, olha aí, mano. Eu tô dando sorte hoje, hein, velho. Caraca, mano. Nossa, galera, olha que eu... Mano, vocês vão falar, mano. Vocês vão ser cego. Eu não vejo os bagulhos, galera. Por quê? Mano, eu passei aqui umas 10 vezes aqui, mano. E eu não vi esse ferro aqui, galera. Eu ferro, mano. É porque assim, galera. É que você olha assim o chão, mano. É o camufla, mano. Então, às vezes, você passa rápido assim. Que você nem vê, ó. Aqui não tem nada pra cima aqui. Eu já olhei. Beleza, vamos botar pra cima e botar tudo ali pra... Vamos botar tudo no lugar de volta. Certo? Ali não tem nada ali pra lá, tá? Deixa eu só conferir. É, não tem nada, ó. Não tem nada pra lá. Vem pra cá. Vamos subir lá. Lá pro nosso mundo de novo, beleza? Aqui eu não vou pegar nada aqui que não me interessa. Certo? Ó, essa escadinha foi boa pra fazer. Galera, mano. Eu não vou minerar. Eu ia tentar minerar, beleza? Só que, velho, o título do vídeo vai ser assim, galera. Ó, isso, mano. Fui tentar minerar e olha no que deu, mano. Esse vai ser o título do vídeo, beleza, mano? Caraca, velho. É só... É só... É só bagunça, ó, mano. Ó, ó, parkour. Ó, parkour. Ó, ó. Ah, já embiquei no outro, galera. Ó, já, mano. Nossa, já tá subindo num... Mano, agora me perdi, velho. Pera aí. Ah, aqui, mano. Tipo, nossa, tá de noite, velho. Fudeu, mano. Fudeu, fudeu, trapinha. Fudeu, trapinha. Mano, vai ter que ser correndo que a gente vai ter que subir aqui, galera. Porque, mano, pra ter mob aqui, galera, é fácil, tá ligado? Ter creeper aqui, mano. Aí entra, personagem entra. Beleza. Mano, fechei ali. Ai, meu Deus, eu não fechei. Fecha, velho. Fecha a porta. Mano, deixa eu ver se tá tudo bem aqui em cima, galera. Assim, mano. Tá bem aqui em cima, beleza. Eu só tenho um cidre pra fritar. Pra fritar, não. Pra coisar. Vamos ver o que a gente pegou aí. Então, ó. A gente pegou... 18 ferro, mano. Nossa, galera. Já valeu muito a pena a gente ter ido lá. Certo? Já tem... Já peguei aqui também, ó. Ó. Já peguei aqui também carvão. Mano, carvão agora aqui não vai faltar, galera. Mano, aqui a lamina ajudou bastante. Ou não tô fazendo mina, não sei porquê. Mas é... É coisa. Como que é coisa o quê, mano? É... É caverna, mano. Caverna. Enfim. Bom, vamos... Então... Peraí, o que que eu ia fazer mesmo? É... Pegar um pouco de carvão. Né, galera? Vamos tá apanhando aí. Eu acho que 16 carvão tá bom, né, velho? De 19... Vamos pôr 19. Não pôr 20. Vai, 20, 20, 20. 20, 20. Beleza, 20. Vamos tá apanhando e passar. Deixa eu ver se não tem frango. Não tem carvão aqui, velho. Porque aqui a gente não vai precisar de muito, não, né? Bom, o que que a gente vai apanhar? Os ferros passar, né, ó. Beleza, pra ir fazendo ferro enquanto isso. Mano, o que que não tá acendendo, velho? Ah... Não tá passando móvel ali fora. Mano, já tá amanhecendo, caô. Caraca, galera. Já tava amanhecendo, tropinha. Beleza, não tá esperando aqui, galera. Olha lá os morrões, hein, irmão. Meu Deus, velho. Mano, vou ficar quietinho dentro de casa. Ó, os nubiquinhos não passarem aqui, não. Nossa, não a gente estreme a porta, não. Seu filho do amãe. Vai, me bate. Me bate. Consegue, né? Não vai morrer aí fora mesmo. Beleza. É, o que que a gente tá pegando, galera? A gente já tá fazendo vidro aqui também. Tá fazendo tudo junto já. Mano, eu sou um vidro, velho. Não vou fazer um prédio, não. Ah, já tinha bagulho aqui pra fazer, ó. A gente tá assando, já deixando o vidro assar. Tá pondo isso aqui, beleza. Eu tô com gasta muita coisa, né? Já gasta pouquinha coisa. Tá guardando isso aqui lá dentro, isso aqui. Beleza, mano. O baú tem que dar uma organizada. Eu sou assim, galera. Eu não sou organizado pra nada, velho. Mano, deixa eu tirar isso aqui daqui, mano. Ó, tá ali assando. Inclusive, eu vou ali depois ver a minha plantação ali, galera. Que em off e o meu primo a gente fez um negócio ali. Ele fez uma plantaçãozinha ali pra mim, galera. Eu até pretendo que eu vou recolher, né? E plantar de novo. Deixa eu ver como que tá, mano. Inclusive. Ó, mano. Tá crescendo ali. Tá vendo ali, galera? Em off também eu vou ver se eu aumento um pouco, né? Porque, mano, isso é louco, galera. Ah, e detalhe, galera. Eu vou chamar meu primo, certo? Que, mano, eu pretendo fazer algumas construições. Beleza? Quem sabe eu não grave aí, né? Não faço, tipo, um vídeo rápido, né? Da gente fazendo, assim, meio por cima, assim. E eu posto pra vocês, galera. Mano, eu quero... Como eu vou falar uma parada pra vocês, galera? Esse mundo aqui, eu quero caprichar nesse mundo, galera. Mano, eu quero fazer esse mundo, assim. Ficar muito da hora, mano. Que, tipo, os outros falem assim. Pô, mano. Que mundo da hora que esse moleque tá fazendo, tá ligado, galera? Meu intuito é fazer um mundo bem da hora, mano. Com bastante construições, tá ligado, mano? Tipo, mano, é muito da hora. Então, galera, sério. Vai vir muita coisa por aí, tá ligado? Então, aguardem, beleza? Eu vou chamar meu primo, né, mano? Que meu primo sabe fazer ele uma das construições. E é isso aí, beleza? É o seguinte, galera. Vamos ver se já assou aqui. O ferro aqui, cara. Beleza, eu tava lançando. Eu vou deixar assar, galera. Eu vou finalizar o vídeo, certo? Mano, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aqui de Minecraft. É um vídeozinho bem rápido mesmo, né? Tipo, mano, deixa eu ver quantos... Ó, mano, deu 20 minutos de vídeo na hora pra dar tudo isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos. E é isso aí, mano. Gostou do vídeo, deixa o like. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui!